Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tudo festa e, galera, estou jogando Assassin's Creed Rogue depois de tantos anos que o jogo foi lançado, né? Pois é, mano, estou jogando gostando demais, né? Como todos vocês sabem e têm acompanhado nas lives. E por conta disso, eu estou indo atrás das coisas que o jogo tem. Colecionáveis, platina, 100%, diversos itens e tal, né? Bom, no meu fuça-fuça, digamos assim, eu me deparei com a armadura de James Gunn. Pra quem não tá ligado, mano, James Gunn, na lore da franquia, foi um grande diretor de cinema que fez filmes como Guardiões da Galáxia. Brincadeira, mano, ó. Embora tenha o mesmo nome, Sir James Gunn foi um cavaleiro templário escocês que fez parte aí da expedição de Henry Sinclair ao Novo Mundo em 1398. Muito, 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 muito tempo antes de Assassin's Creed Rogue, né? Enfim, sua armadura fica escondida no jogo e pra termos acesso ao local onde ela está, é preciso coletar alguns itens no mapa do game, tá? Neste vídeo, eu vou mostrar exatamente a localização de cada uma dessas peças, caso você queira, né? Essa armadura também, que ó, vocês estão vendo? Meu, ela é linda demais. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixo a dica aqui, não deixe de se inscrever no canal, porque nós vamos postar muitos outros vídeos parecidos com este, e já temos também uma vasta quantidade deles, caso você queira espiar os conteúdos que a gente tem, beleza? Bora pra localização, e mais uma vez, muito obrigado por assistir o conteúdo comigo no canal, pessoal. Cês são lindos! Pessoal, então é o seguinte, vocês precisam procurar por este ponto específico que eu tô mostrando no mapa, esses ícones, né? Nessa primeira vez, nesse meu primeiro ponto, eu fiz antes de começar a gravação, então por isso vocês não vão ver, né, a interação tal que acontece quando você encontra o ícone e tal, mas anotem esse ponto porque é importante, beleza? Bom, quando você chegar na localização, você vai precisar o quê? Interagir com uma pedra. Você vai ter uma pedra dessa daqui que você tá vendo na frente do personagem em todos os pontos, beleza? Cara, assim que você ativar a visão de águia, automaticamente o risco que tem na pedra vai ficar em evidência, e o jogo vai te mostrar, ali mesmo na região, o ponto exato em que você precisa cavar. Basicamente, é só isso. Você não tá vendo isso aqui, porque neste ponto em específico, eu já tinha feito antes de gravar, mas em todos os outros a seguir, você vai ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.